Dr. Strange Op, ou como eu aprendi a fingir odiar nazis e amar a bomba. Oppenheimer está disponível nos cinemas brasileiros e mundiais e esse é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, como todo mundo já sabe, que ousa fazer algo que eu tava sentindo falta de acontecer no cinema americano, principalmente no cinema americano de grande orçamento, que é ser um filme histórico que realmente preza pela fidelidade aos fatos históricos e que consegue ser anticapitalista, anti-americano, mesmo que o Nolan esteja trabalhando numa mega corporação como a Universal e antes trabalhava em outra, que era a Warner. Ele conseguiu algo que pouquíssimos diretores conseguem hoje em dia, que é orçamento suficiente pra fazer um drama adulto sobre, como eu falei, temas históricos, tendo bastante respeito, tendo bastante reverência pela fidelidade aos fatos e só por esse motivo eu já torceria muito pra que esse filme tivesse um grande sucesso na bilheteria, pra que mais e mais produções parecidas voltassem a ocupar os nossos cinemas e a gente parasse de ter que escolher sempre entre o mesmo tipo de filme mais adolescente, mais infantil, como filmes de super-herói, como filmes mais blockbuster, que tem que ter também, tá, gente? Tem que ter esse tipo de filme. E calma que esse não é o único motivo pelo qual eu torço pela bilheteria de Oppenheimer, porque ele também é um filmaço. Robert Oppenheimer, Cillian Murphy, era um engenheiro quântico americano cujos estudos levaram à criação da bomba atômica. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele precisa conciliar a crise moral que enfrenta por criar uma bomba que pode destruir toda a humanidade e a necessidade egocêntrica de levar as suas experiências até as últimas consequências. Eu acho impressionante que o Christopher Nolan, em 25 anos de carreira, ainda não parece ter aprendido a filmar diálogos em plano e contraplano. Nolan, não é só você ficar cortando sempre pra pessoa que tá falando, porque fazendo isso, a tendência é que os diálogos fiquem maçantes, fiquem cansativos, principalmente em um filme como esse, que dá pra ser descrito, dá pra ser resumido, como homens de meia-idade e semi-calvos conversando como matracas velhas durante três horas de filme. Mesmo assim, os diálogos constantes, frequentes, abundantes do filme funcionam na maior parte do tempo, principalmente pela velocidade que eles são falados pelos atores e pelos atores que estão as falando, porque esse elenco do filme é um elenco absolutamente espetacular. O Nolan também não consegue ainda, gente, eu não sei porquê, eu sei que ele é um diretor muito racional, mas ele falha, sim, em criar personagens, principalmente os coadjuvantes, que sejam minimamente multifacetados. A sorte dele, como eu falei anteriormente, é que o elenco é tão bom que conta, por exemplo, com atrizes como a Florence Peele e a Emily Blunt, que são absolutamente espetaculares nesse filme. Eu não tô exagerando quando eu falo isso, eu não tô sendo hiperbólico, ou tô mais justamente. E ele também se redime porque, no que diz respeito à construção do protagonista, que é o Robert Oppenheimer, vivido pelo Cillian Murphy, o Nolan e seus dois co-roteiristas, que são a Kay Bird e o Martin Sherwin, fazem um trabalho complexo, um trabalho ambíguo, um trabalho que é bastante impactante, principalmente porque o protagonista é um cara que parece se enganar durante o filme inteiro, parece se conhecer muito menos do que ele reconheceria se conhecer. E ele é um cara que parece que tá muito mais preocupado em fazer com que as pessoas acreditem que ele tem grandes dilemas morais, grandes conflitos éticos com aquilo que ele tá fazendo, do que realmente um cara que sente essas coisas. Parece, na minha opinião, que quando ele deita a cabeça no travesseiro, sempre compartilhado por uma belíssima mulher casada, ele não sofre tanto assim com a possibilidade de ele tá criando uma arma de destruição em massa que pode extinguir a vida do planeta. Isso significa que não vai ter momentos em que ele vai sofrer? Que não vai ter momentos em que ele vai ficar chocado? Que não vai ter momentos em que ele vai hesitar em dar o próximo passo? É claro que não, porque o Oppenheimer, que os três roteiristas, né, incluindo o diretor Christopher Nolan, criaram, e o Cillian Murphy vivem de uma maneira absolutamente perfeita aqui nesse filme, é um ser humano complexo, e como tal, é um ser humano que, a princípio, não consegue prever os limites que o ego dele vai querer ultrapassar nessa sanha megalomaníaca. E é justamente por isso que ele acaba sendo o fantoche perfeito da máquina de matar civis que era comandada pela Casa Branca. E é aqui que o roteiro do Nolan e dos seus co-roteiristas atinge um nível de sofisticação, atinge um nível de... Como que eu posso dizer aqui? Ambição narrativa, ambição temática, ambição... Inclusive histórica, que me surpreendeu em vários momentos. Porque, de certa forma, o roteiro de Oppenheimer é sobre a farsa da luta americana contra os nazistas. É um filme sobre como os americanos normalmente tinham muito mais simpatia por Hitler e pelos nazistas do que a maioria deles estava disposta a admitir. E estava enxergando aquela guerra de um ponto de vista prático, pragmático, e fazendo aquilo que seria o melhor para os interesses americanos naquele momento. Enquanto o verdadeiro ódio deles era contra a União Soviética e sobre um país que tinha melhorado a qualidade de vida da sua população de uma maneira tão rápida e tão intensa, né? E que estava dando pão, dignidade e trabalho para o seu povo. E por isso, o que estava acontecendo lá não podia cair de jeito nenhum nas graças do homem médio da Terra da Liberdade. O que nos traz a uma discussão importantíssima que o filme traz em relação às bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Porque os Estados Unidos atacaram esses dois países matando centenas de milhares de civis, de crianças, de mulheres, de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a guerra. Num momento em que a Alemanha nazista já tinha se rendido e que provavelmente o Japão estava próximo da rendição também. Tem uma cena nesse filme que é absolutamente espetacular. Se você quer ver uma cena absolutamente espetacular do cinema em 2023, ela é a cena em que tem uma cúpula ali, política barra científica do governo americano, reunida para tomar as decisões em relação ao que eles fariam em relação à bomba nuclear e o Japão. Em que aqueles homens engravatados, aqueles homens cheios de poder, cheios de ganância e sem nenhum tipo de humanidade, tentam escolher as cidades que seriam atacadas de uma maneira totalmente trivial. Tem até um momento ali que uma das pessoas ali envolvidas comentam que, ah não, essa cidade a gente não pode atacar, porque inclusive eu fui lá na minha lua de mel e é uma cidade muito bonita, não dá para destruir. Ou seja, o cara está muito mais preocupado em não destruir o patrimônio da cidade, em não destruir, sei lá, os monumentos, não destruir as bibliotecas, eu não sei o que ele gostou tanto naquele lugar, do que em matar centenas de milhares de pessoas, incluindo crianças, mulheres, pessoas inocentes, como eu falei. E essa cena em que aqueles homens engravatados, aqueles burocratas, combinam o que pode ter sido o maior ataque terrorista da história do planeta, só rivaliza com outra igualmente impactante, em que o Oppenheimer, já transformado num herói nacional, vai lá dar uma palestra, está fazendo um monólogo, ele é tratado como um herói, ele está sendo ovacionado, e ele que já viu, em outro vídeo, obviamente, as consequências que a bomba dele teve na vida, no corpo, no rosto das pessoas, ele vê aquilo, o Christopher Nolan não mostra para a gente o que ele viu, mas a gente já sabe, porque a gente já viu imagens de arquivo, mas ele não consegue tirar isso da cabeça, e aquelas imagens que ele viu, começam a atormentá-lo naquele momento de heroísmo, e mesmo que essas imagens sejam mostradas no filme, com bastante descrição, ele vê um pouco do rosto de alguma pessoa desconhecida, derretendo, quando ele está andando ali, ele se imagina pisando num cadáver cremado de uma criança, e o pé dele, né, se afunda dentro daquele corpo oco, vazio, cremado, tem aquela luz vindo, né, uma luz subjetiva, claro, né, aquela luz branca, forte, que seria uma simulação daquilo que a gente já viu antes, quando eles estão fazendo aquele treinamento lá, a simulação da luz de uma bomba nuclear mesmo, em um filme que é basicamente diálogos, como eu falei, né, é uma biografia cinematográfica, que tem muita interação entre personagens, e muito pouca ação, o Christopher Nolan faz algo que ele sempre fez na carreira dele, que ele faz muito bem, que é usar a fragmentação narrativa, a montagem paralela, muitas vezes ele está saltando de uma conversa para outra, ele está saltando de um espaço-tempo para outro, de uma maneira muito rápida, muito ágil, para fazer realmente com que o filme dele seja ágil, tem uma energia muito grande mesmo, sendo baseado em diálogos, e o filme tem, ele também usa uma trucagem, digamos assim, uma estratégia visual, juntamente com o diretor de fotografia, que é o diretor de fotografia que sempre trabalha com ele, chamado Hoyt van Voitema, que é uma estratégia que eu acho que funciona muito, mesmo que já esteja meio demodê, que é aquela coisa de, como ele está saltando de um diálogo para o outro, de um lugar para o outro, de um tempo para outro, ele usa preto e branco para o momento dos depoimentos, principalmente o depoimento daquele cara que vai ter um papel importante ali, naquela investigação sobre as possíveis ligações do Oppenheimer com o Partido Comunista, vivido pelo Robert Downey Jr., ele filma essa parte do julgamento e dos testemunhos em preto e branco, ao mesmo tempo, quando é aquele momento da investigação, em que o próprio Oppenheimer está falando com os promotores, olha que genial, ele é filmado através de uma luz esbranquiçada, mais estourada, mais desaturada, como se o tempo todo em que ele está naquele mini tribunal ali, ele está realmente sendo assombrado por aquela luz branca devastadora, que ele ajudou a criar e que destruiu tantas vidas, e assim sucessivamente, então ele tem uma coloração, ele tem uma paleta de cores, um tipo de iluminação diferente para cada tempo e espaço, eu gosto muito de como Nolan usa aquelas imagens mais abstratas, que vão interrompendo o fluxo da linha narrativa central, para mostrar, por exemplo, partículas se fundindo, ou então moléculas colidindo, o núcleo do átomo sendo explodido, e ele usa realmente nesses momentos, me parece, pelo menos assistindo ao filme, efeitos práticos, então ele vai fazer com partículas de tudo que é tipo, ele vai fazer com gotículas de água, com faíscas de, sei lá, qualquer tipo de combustão que ele está criando ali no estúdio, para gerar esses efeitos, é muito bonito, e é claro que tudo vai levar, do ponto de vista desses efeitos, à explosão da bomba nuclear, que como eu falei, a gente não vê ela atingindo Hiroshima e Nagasaki, mas a gente vê numa explosão teste, que eles fazem lá em Los Alamos, e que é absolutamente assustadora, aquela explosão tem tanta tensão, que ela poderia ser o clímax do roteiro, não é porque depois dela ainda tem mais uma hora de filme, de um ponto de vista de estrutura do roteiro, assim como Nolan já tinha feito em Dunkirk, ele não está muito interessado num arco dramático, que tenha pontos de virada, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, não é sobre esse tipo de estrutura, que o filme está baseado, sedimentado, mas eu acho que ele mesmo assim, consegue manter uma curiosidade, o interesse em relação ao que vai acontecer na investigação, sobre a possível traição do Oppenheimer, até o final, e eu tenho sentimentos ambíguos, em relação à decisão do Nolan, de como eu falei, não mostrar o horror, sendo realmente executado, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, porque eu acho que a gente já viu isso tantas vezes, que não é necessário, são imagens que estão no nosso inconsciente coletivo, e também eu acho que ele está evitando ali, um sensacionalismo, que muitas vezes as pessoas acusam o Nolan de ter, ele é um cara tão racional, na minha visão, ele é um cineasta que está tão interessado, nos temas que ele está desenvolvendo, e muito mais neles, do que necessariamente em gerar emoções, sentimentos, catarse no espectador, que ele não nos mostra, aquilo que muitos espectadores vão estar esperando, e ele sacrifica o efeito catártico, pelo respeito, e também por uma fidelidade maior, ao que realmente interessa a ele, que é principalmente o tema da cooptação da Segunda Guerra Mundial, da luta contra o nazismo, e da bomba atômica, pelo governo americano, para intencionalmente, já desde o começo, iniciar uma guerra fria, contra a União Soviética, ameaçá-los, e mostrar através daquelas explosões do Japão, gente, que está ali do lado da Rússia, o seu poderio, e o imenso cogumelo de fogo, que eles eram capazes de tirar, para fora do zíper, se é que vocês me entendem, eu acho que Freud, também explicaria a bomba atômica, se você assistiu ao filme, e eu recomendo que você faça, venha aqui me dizer o que você achou, se você gostou, não gostou, concorda, ou discorda nos pontos, que eu apresentei nessa crítica, não se esquece de dar um like nesse vídeo, se você gostou, é claro, desse lado, eu vou deixar o meu ícone, para você clicar e se inscrever no canal, e não se esquece de clicar no sininho, e em sempre, para sempre receber notificações, de vídeos novos por aqui, e desse outro lado, eu vou deixar a sugestão, de um outro vídeo, para você ver logo depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!